Ficou definido que o PP e PMDB dividiriam a presidência e a vice-presidência com a anuência dos demais partidos. No primeiro ano, 2017, a presidência seria ocupada pelo deputado Silvio Drevec, do PP, e neste, 2018, pelo deputado Aldo Schneider, do PMDB. Na coletiva de imprensa concedida pelos dois deputados em 9 de novembro de 2016, os parlamentares destacaram a intenção de uma gestão compartilhada e marcada pela austeridade e pela qualidade do processo legislativo.